Música Bora Genebra, dá um salve aí pra Tchucu Vamos dar um salve pra Tchucu de Rio Formoso, bora Dá um salve aí pra ele, bora Bora, negão Dá um salve pra Tchucu aí, bora Essa é Genebra, vi Tchucu Dá um salve aí pra Tchucu aí, ó Dá um salve aí pra Tchucu, dê que ele merece, ó Dá um salve aí pra Tchucu Dá um salve aí pra Tchucu